Antes mesmo da enchente histórica do Vale do Taquari, Coqueiro Baixo já sofreu com bastante chuva aqui, inundando todo o centro aqui da cidade. Aqui passa o arroio que desce para Nova Bresta, então. A chuva arada que deu aqui foi no dia 29, a primeira foi no dia 29 de abril ainda. A enchente começou a acontecer depois do dia 1º de maio. Aqui como pode ver a água passou por cima da ponte. Passando tudo pela parte de cima aqui então, que desbarancou um pedaço perto do asfalto. Coqueiro Baixo na região alta do Vale do Taquari, a 10 quilômetros de Nova Bresta. E aqui nós estamos a 12 quilômetros da BR 386, então. A altura que a água bateu lá, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.